Música Oportunidade de qualificação profissional. Você sabia que a Assembleia Legislativa mantém cursos gratuitos para quem busca o crescimento nas carreiras pública ou privada? A capacitação é oferecida pela Escola da Alesc com ensino à distância em áreas como empreendedorismo, administração e orçamento. Os cursos são voltados a servidores, gestores e comunidade em geral. Ficou interessado? Então entre no site da escola e faça sua inscrição. Música Música